O contrato firmado com a empresa Endi estabeleceu a utilização do banco de créditos com os saldos revertidos na expansão do projeto de iluminação com tecnologia de LED. São 177 obras em 68 bairros e o prefeito pediu para atender todas as regiões, região norte, leste, oeste, sul e região central. E destacando algumas coisas importantes, por exemplo, as rodovias. Rodovia é segurança, então toda a parte de iluminação visa o que? Trazer segurança para a cidade de Bernardo. Então o prefeito determinou que pudesse acolher todas as questões, principalmente onde que tem pontos escuros, onde que a população reclama e foi feito um trabalho onde que a secretaria decretou e atendeu toda a demanda que o prefeito determinou. E o prefeito quer ainda estender mais as obras das rodovias, depende apenas da aprovação do DENITRO DE. A utilização das luzes de LED tem vários benefícios, entre eles a economia de consumo de energia e a alta eficiência energética. 177 locais em toda a cidade serão beneficiados com o novo projeto de iluminação da Prefeitura de Uberlândia. São 68 bairros, além do Zaire Resende e do Maná. A escolha dos pontos a serem atendidos pelo projeto foi baseada na necessidade de cada localidade, utilizando como critério a quantidade de solicitações feitas por moradores e o risco causado pela falta de iluminação. Nós estamos aí há alguns meses detectando essas necessidades, foi levado a mim e autorizei que fosse feito o aditivo do contrato e executasse essas obras no benefício de toda a população de Uberlândia.